Agora na Difusora, Ponto de Vista com Maurício Brandão. É claro que quando nós falamos em trabalho feminino, nós não estamos falando em alguns trabalhos. Nós estamos falando em tudo que houver possibilidade dela fazer. Porque fica parecendo, e a gente tem sempre visto, algumas orientações que a mulher deve fazer trabalhos domésticos ligados à propriedade rural. Então, fazer doces, fazer quitandas, isso é uma atividade espetacular e que deve ser feita. Sim, aquelas que gostam dessa atividade e que sabem, aquelas que não sabem, que queiram aprender, que queiram ser treinadas, podem fazer e normalmente fazem muito bem feito, muito bom, de boa qualidade e sempre existe mercado para isso. Nós temos legislações hoje, legislações que visam proteger a saúde do consumidor, que criam algumas normas e essas normas naturalmente têm que ser seguidas. Se você quiser fazer algum doce, alguma coisa para vender, você tem que seguir as normas que a legislação exige para que você tenha garantia e você ofereça garantia aos seus compradores, aos seus clientes, aos seus consumidores. Isso é uma atividade nobre, é uma atividade espetacular. Eu não quero menosprezar esse tipo de atividade, mas acho que a mulher rural, ela pode fazer muito mais que isso. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.